Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Acolho você neste 19 de janeiro, terça-feira. Estamos já na segunda quinzena do mês que inaugura o Ano Novo. Estou convidando você para se tornar cada vez mais íntimo do coração de Jesus. Também quero lembrar que a comunidade Coração Fiel prepara esse programa com muito carinho, para que você se sinta abastecido na fé. Você que, durante este ano, experimentou temores, até mesmo situações duras, saiba, estamos em oração por você. A nossa comunidade está rezando pelo projeto de vida que você entregou aqui na Missa da Misericórdia. Nós somos família Coração Fiel. Esta família Coração Fiel também precisa da sua ajuda, viu? Porque agora, na reta final, conclusiva do mês de janeiro, é importante que você ajude o projeto junto ao coração. Queremos encerrar o mês de janeiro sem dívida. E a sua ajuda é muito bem-vinda. Estou feliz de retomar as reflexões, agora aprofundando ainda mais sobre aquilo que São Bernardo de Claraval nos apresenta nas cartas que ele escreve ao irmão Godofredo. Estou pegando os textos de São Bernardo para que nós possamos crescer no conhecimento da humildade e na luta contra a soberba. Ontem eu falei a respeito da humildade e hoje vou dar início às reflexões sobre os graus da soberba. O Salmo 118 traz para nós a seguinte expressão Quando o rei Davi escreve este Salmo entendemos que ele está propondo dois caminhos Mas presta atenção e você vai entender que São Davi, eu gosto de chamá-lo assim, está mostrando um único caminho, ainda que com dois nomes. Chama-se iniquidade para os que descem e verdade para os que sobem na vida espiritual. Os degraus que nós vamos tratar durante estes próximos dias, Degraus da humildade e degraus da soberba são os mesmos, tanto para os que sobem ao trono da humildade quanto para os que descem para o inferno da soberba. Um só com efeito é o caminho tanto para quem se aproxima da cidade de Deus quanto para aqueles que abandonam a cidade de Deus. Só de falar isso, você lembra daquela passagem bíblica onde Jacó, o patriarca bíblico, viu em sonho que por uma mesma rampa subiam e desciam anjos. Está lá em Gênesis 28, 12. O que quer dizer isso? Que se você quiser ir à verdade, você precisa, com todas as forças, subir libertando-se dos graus do pecado. É desandando da soberba que subimos para a humildade. E isso muitas vezes acontece pela humilhação, pelas situações da nossa vida. O primeiro grau da humildade é, na verdade, a vitória sobre o último grau da soberba. Vamos, então, falar a respeito dos graus da soberba para você entender quais situações você precisa vencer para alcançar a santa humildade. O primeiro grau da soberba é a curiosidade. Nós estamos vivendo num mundo onde a curiosidade se tornou quase uma lei. O excesso de informação. Existem pessoas que são viciadas à informação. Tudo começou com o advento do Facebook. Hoje, com outros aplicativos, outras plataformas, outras redes sociais, mesmo debaixo de toda a censura que tem acontecido nos últimos tempos, tudo isso tem uma grande potência para viciar a mente das pessoas. Eu até recomendo que você assista aquele filme O Dilema das Redes, onde você vai ver que a inteligência artificial por meio da internet tem roubado de muitas pessoas a liberdade de não precisar saber daquilo que não é útil. Hoje, tem muita gente sabendo muito de pouca coisa. Sabe um pouquinho de cada coisa e, no final, não sabe nada em profundidade. E isso tem como estupim a curiosidade. O homem perverso pisca o olho, move os pés, aponta com o dedo. Ele é enriquieto. Padre, de onde você está tirando isso? Provérbios, capítulo 6, versículos 12 e 13. Esses movimentos do corpo que parecem até um pouco os sintomas da ansiedade, eles podem mostrar, podem refletir uma doença na alma. É aquela alma que, por desleixo, vai se tornando morna para cuidar de si mesma e se torna curiosa para cuidar das coisas dos outros, para olhar a vida dos outros. a pessoa deixa de conhecer a si mesmo porque fica o tempo todo olhando para fora, fica observando os cabritos do quintal alheio. Não se esqueça que o pecado dos nossos primeiros pais teve como isca a curiosidade. Deus disse, podeis comer de todos os frutos do jardim do paraíso, mas não deveis comer do fruto da árvore do bem e do mal. E a curiosidade levou Eva a dialogar com a serpente e, por conseguinte, aconteceu o que você já sabe. O curioso, a pessoa curiosa, com efeito, fica preocupada em olhar para fora, esquece de prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro de si e quem não se conhece não se aceita, quem não se aceita não se supera. acima de todo o cuidado, cuida do teu coração. O próprio Jesus falou, cuidado para que os vossos corações não se tornem pesados. Quando é que o coração fica pesado? Quando eu encho o meu interior daquilo que é inútil e tudo começou pela curiosidade excessiva. Para você vencer esse terrível mal da curiosidade, quero recomendar a você buscar sempre cada vez mais a meditação, o silêncio. Tem pessoas que chegam em casa e, embora morem sozinhas, ao entrar em casa ligam o rádio, ligam a televisão e estão com fone de ouvido tocando músicas do celular. É aquela pessoa que tem que ter barulho o tempo todo porque ela está fugindo do silêncio do seu interior. Na verdade, o nosso interior nunca está em silêncio, ele está sempre pedindo alguma coisa. E quando aprendemos a meditar e a silenciar, percebemos que nosso interior está pedindo sempre por Deus, por Jesus. Deixa eu rezar por você. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, imploro, manda teu Espírito Santo sobre nós, sobre este Filho, sobre esta Filha, ensina-nos, Senhor, a silenciar. Concede agora pela graça do teu Espírito, que sejamos desintoxicados da curiosidade, do frenesi, da busca por informação, inclusive informação inútil. Toca, Senhor, os nossos olhos, lava-os de toda gula em olhar as coisas externas. toca nossos ouvidos para que estejam abertos para ti e sejam purificados de todo cerume de tantas coisas que ouvimos e que não nos serve para nada. Querido Deus e Pai, que a potência da tua bênção realize em nós o grande milagre da cura e da libertação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração do Pai